Vou ensinar pra vocês a forma mais rápida, prática e fácil pra você fazer muda de babosa aí de um jeito que não tem como errar, pessoal. É isso mesmo. Testei várias formas de fazer e essa aqui é a forma mais fácil que eu encontrei pra você ter sucesso. Olha só que maravilha. Então, bora pro passo a passo. Essas aqui vão ser as mudas que eu vou fazer. Lembrando que isso aqui, todas elas vieram da mesma planta, ok, pessoal? Então, pode ver que tem rodinhas pequenas, né? Essas brotações que vão surgindo aí da babosa, igual eu tô mostrando pra vocês no vídeo, pra gente poder fazer a dica aqui, ó. Todas vieram da mesma planta. Então, você vai conseguir multiplicar uma planta aí rapidamente por várias outras plantas. Beleza? Então, aqui, ó, já preparei um vasinho pra plantar. Então, vou plantar elas nesse vasinho. Eu vou precisar de um pouquinho de água, tá, pessoal? A técnica é muito simples. E areia? Que areia que é essa, pessoal? Isso aqui é areia grossa de construção, ó. Vocês vão entender qual que é a importância dela no processo. Nessa terra aqui, eu preparei com 80% de terra, ok, e 20% de areia. Mas, além disso, pra ajudar no desenvolvimento das raízes, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada mudinha dessa aqui, vou começar pelas maiores. Lembrando que isso aqui vai ser um berço, pra depois você transplantar elas pro vaso definitivo. Pois a babosa tem um crescimento muito vigoroso. Você vai molhar ela na água aí, tá? E vai chuchar ela aqui na areia, ok, pessoal? Vai ficar assim, ó. Mas, pra que que é isso? Isso aqui vai proteger contra a ação de micro-organismos, ok? Vai diminuir essa incidência e vai ajudar também pra terra ser mais permeável à água. Pois, afinal, a babosa é uma planta suculenta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai favorecer a drenagem do vaso ainda mais e vai impedir um pouquinho a contaminação de fungos e outros micro-organismos utilizando essa areia aqui. Aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer o seu furinho no seu vaso, ok? Colocar um pouquinho de areia, bem pouquinho mesmo. E vai afundar ela aí no vaso. Márcia, que vai impedir 100% a ação desses fungos e bactérias? Não vai, mas vai ajudar. Então, já tem aqui a outra mudinha também, ok? Vou fazer o mesmo processo. Aqui eu mostrei pra vocês. Vou enterrar ela aqui. Esse é o processo mais rápido que eu descobri, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dica que vocês tentaram cultivar a babosa e não conseguiram, diga pra mim nos comentários, porque realmente... Vou até virar ela aqui, ó, pro crescimento dela ficar melhor pra cá, ok? A babosa realmente é uma dúvida muito comum de muita gente. O solo aqui tá muito solto, porque ele é um solo seco, né? Eu não molhei ele ainda, né? Então, isso é normal. Não tem problema ela ficar um pouquinho bamba, não. Na hora que regar, ela vai firmar. Então, vou fazer esse processo aí sucessivamente, né? Interessante você ter babosa na sua casa pra você cuidar dos cabelos, cuidar da pele, curar cicatrizações de costas nas suas plantinhas e muitas, mas muitas outras aplicações. Então, eu acho fundamental ter babosa em casa. Vale muito a pena. Logicamente, você retirando o veneno dela e a aloína, tá bom? Com um pouquinho mais de areia aqui. Mas, por que você não misturou mais areia no vaso inteiro? Porque eu quero uma quantidade legal de nutrientes pras mudas crescerem mais rápido. Isso aqui vai ser só pra proteger essas mudas nessa fase inicial mesmo, tá? Coloca desse ladinho aqui, deixa esse ladinho mais tranquilo, beleza? Pra fazer com as piquetitinhas agora, né? Sempre pro lado que ela esteja desenvolvendo mais pra fora. E fica lindo, olha pra vocês verem como é que fica lindo. Só que aqui, pessoal, igual eu tô falando pra vocês, é só o berço. Depois vocês podem plantar no vaso definitivo, ok? Então, agora imediatamente o que eu vou fazer? Eu vou regar elas. Pode regar aí de forma generosa mesmo, tá? Importante você molhar toda a terra do seu vasinho aí, tá? Isso ajuda bastante a manter a umidade por mais tempo. Beleza? Márcio, eu tenho que regar esse vasinho de quanto em quanto tempo? Olha, você pode regar esse vasinho de 3 em 3 dias. E você vai colocar ela num local aí que tem iluminação solar, mas não que seja o sol o dia inteiro. Vou mostrar pra vocês lá. Então, eu vou colocar as mudas nesse local aqui que pega o sol bem fraquinho. Finalzinho de tarde mesmo. E elas vão desenvolver bem, igual eu vou mostrar pra vocês aí. E aí 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 Olha o tamanzinho das mudas Que já tem raízes Que gracinha Não tem como errar Se você seguir assim é muito mais fácil Já tentei diversas formas Mas não tive resultado O desenvolvimento das mudas Pode mudar um pouquinho de mudinha para mudinha Essa aqui demorou apenas 30 dias Olha só a quantidade de raízes Se você seguir essas dicas Não tem como errar Você vai conseguir fazer muda de babosa E transformar uma muda só em várias mudas Acredito que você vai começar até a querer vender babosa De tão fácil que é essa dica aqui Então se você já gostou do vídeo Deixa aquele like para mim Não se esqueça de se inscrever no canal E não esqueça que aqui no cantinho de casa Tem vídeo toda quarta e todo sábado A partir das 10 horas da manhã Pessoal Se você ficou aqui até o final Dê um alô para mim Alô Márcio, eu estou aqui Beleza? Então um abração aí para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau